Uma dica para a vida, hoje em dia, principalmente hoje em dia, seja, construa pontes, construa pontes. A gente está vivendo um mundo que ele está, a conexão entre as pessoas não pode ser perdida. Nós estamos em um evento com milhares de pessoas e quantos amigos a gente encontrou aqui. Construa pontes porque a vida só vai ser boa de ser vivida quanto maior for as suas conexões reais, tanto de você para os outros, mas dos outros para você também.